Com parte de córreca e nova luta em menina, convidamos para a conta de Sherry no córreco azul, pela TVC a GFD de Pedro Leopoldo, Giovanna de Souza. Com parte de córreco azul, pela TVC a GFD de Pedro Leopoldo, Giovanna de Souza. Com parte de córreco azul, Giovanna de Souza. Com parte de córreco azul, Giovanna de Souza. Amém. 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha, Marinha! Vai, gente! Vem a acontecer, tá bom? É que nem a gente chega. Marinha! 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 Tá com o Ichabichon, então! Eeeeeeeeeey Marinha! 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 Obrigado. Boa! Mariana! Mariana! Maria! Ok, Mariana! Feliz seu bem! Fala pra mim, meu Deus! Fala! 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 Em�, senhores! Verdade, competimos! Quero pitivo! É saboris,ード junior! Vem! Coatesivo, cestia! Vai, derrubar! Ele é chorinho, , Diretor demorando joia, por exemplo! O que é isso? Vamos lá! E a gente vai te dar um pedido E a gente vai te dar um pedido E a gente vai te deixar E eu renasci na sequência Quando eu padecer E eu tô ganhando Pra quem quer durar E não me pedo Eu não vou te saber Que a gente vai te dar um pedido E nós vai te deixar E eu tô ganhando 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 Vou fazer um pedido E eu tô ganhando O do nome do nano E ele vai te dar um pedido E ele vai te dar um pedido E a cola Ele vai te dar um pedido E aí Aレuku de radical Ele vai te der um pedido Igual lá Diz praazu Tchau E aí A CIDADE NOVA